Olá, irmãos! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou dúvida nova, dessa vez, sobre o tão polêmico Natal. Dúvida na tela! Na minha opinião, o cristão verdadeiro não deve comemorar o Natal de forma nenhuma. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, essa é uma data pagã de adoração ao Deus Sol. Por isso, em inglês, tem até um nome de Sunday. E é só comércio hoje em dia. Você é daqueles falsos profetas que comemoram? Então, esse dia... Muito obrigado aí, irmão, que mandou essa dúvida, um tanto quanto provocativa. E eu vou trazer pra você aqui hoje 15 motivos que mostram que, sim, devemos comemorar o Natal. É bíblico, é abençoado e é uma excelente oportunidade de adoração a Deus e evangelística. Vamos, então, a minha lousa de explicações conhecer esses motivos. Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar com Mateus capítulo 2, versos 10 e 11, que diz o seguinte. Vendo eles, a estrela, está falando aqui dos magos, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Preste bem atenção como que Mateus está tratando aqui a alegria extrema do coração deles. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, olha a reação, o adoraram. Olha a ação deles. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Queridos, o Natal está chegando e, mais uma vez, uma série de pessoas vêm com aquela mesma ladainha chata de que o Natal é uma festa pagã, que vem de origem pagã, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que o Natal é só uma festa de consumismo, que é uma adoração ao Deus Sol. Portanto, se você está comemorando o Natal, automaticamente, olha que absurdo, você está adorando o Deus Sol, seja lá quem seja, quem for, melhor dizendo, esse Deus, e por aí vai. Qual que é o problema disso? O problema é que essas razões que essas pessoas levantam para não comemorar o Natal, são manipuladas, exatamente. Elas não sobrevivem quando uma pessoa resolve analisá-las de fato e de verdade. Um exame dessas razões fracas nos mostrarão que elas são extremamente frágeis e não são proibitivas. Elas não dão razão para que uma pessoa pare de comemorar o Natal. Elas não apontam nenhum pecado. Elas são fracas. Por isso, eu vou mostrar para você hoje, realmente, razões que são fortes para você. Sim, se você quiser, evidentemente, porque também não é uma lei. Para que, se você quiser, você possa, sim, comemorar o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, de forma livre, sem pecado algum, e com grande e intenso júbilo, como os magos fizeram. Por isso, eu vou te mostrar, então, 15 razões. Fica até o final. São 15 razões importantes que vão fazer parte aqui da construção de uma argumentação forte e que realmente faz sentido. Antes de mostrar para você essas 15 razões, você tem que se inscrever no canal. Inscreva-se aqui abaixo. Tem o botão de inscrever-se embaixo do vídeo. Tem vídeo novo no canal, segunda, sexta, 15 horas. Então, o conhecimento bíblico diário está garantido. Faça parte da nossa comunidade. E, claro, se você deseja entrar o ano com bastante força no estudo da palavra, nós temos também o nosso projeto Conheça Sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um projeto com bastante profundidade. Quer saber mais detalhes como funciona? Embaixo desse vídeo, clica na área de comentários. Ali, no primeiro comentário fixado, tem o link com todos os detalhes. Razão número 1. O fato de Jesus não ter nascido em 25 de dezembro não inviabiliza a comemoração do nascimento de Cristo. Como assim, presbítero? Olha só. No Natal, nós comemoramos o nascimento. Preste bem atenção. Nascimento é acontecimento. Nós não comemoramos aniversário de Cristo. Ou seja, o dia exato que Ele nasceu. Por isso, não há necessidade alguma de precisão de datas nesse sentido. Observe, por exemplo, os magos. Aqueles que foram visitar Jesus e que eu citei no início desse estudo. Eles foram visitar o Senhor Jesus e celebrá-lo apenas em torno de dois anos depois do nascimento dEle. Como assim, presbítero? Não foi no dia do nascimento na Estrebaria? Não foi. Aliás, eu não vou explicar isso agora porque não é o foco desse estudo. Eu vou deixar no final desse estudo na tela para você só tocar e assistir a explicação a respeito dessa questão. Então, veja. Os magos não foram no dia exato do nascimento de Cristo, mas em outro dia. Cerca de dois anos depois. Então, observe que datas servem para a gente fazer aquilo que agrada a Deus. E louvar, honrar o nascimento de Cristo pode ser feito em qualquer data, inclusive em 25 de dezembro, que nós escolhemos para celebrar o Natal. Razão número 2. Se alguém tivesse a data exata em que Jesus nasceu, poderíamos comemorar o Natal nessa outra data. Mas veja, essa informação, ela não existe. Existe a possibilidade de saber mais ou menos o mês que Jesus nasceu, mas não o dia. Então, qual o problema de comemorarmos no dia 25 de dezembro, já que o foco da comemoração é o acontecimento do nascimento e obra do Salvador? Onde tem na Bíblia algo que diga que nós não podemos fazer isso? Não existe nenhum impedimento bíblico que impeça cristãos de se juntarem e comemorarem a vinda do seu Salvador. Razão número 3. É verdade que devemos comemorar, sim, o nascimento de Jesus todo dia. Aliás, tem gente que fala, para que Natal é todo dia que tem que comemorar isso? É verdade, mas isso não significa que separar um dia para uma ocasião mais especial seja errado. Ok, presbítero, mas de onde você tirou isso? Olha só, a Bíblia não proíbe a gente fazer isso. Deus, inclusive, dentro da palavra de Deus, do Senhor, Ele mesmo separou diversos dias no ano, lá em Israel, para comemorações especiais, para cultos especiais. E isso não significava que nos outros dias Israel não deveria também honrar a Deus de uma forma especial e honrada. Mas esses dias eram mais especiais, mais focados, onde a nação se voltava de uma forma muito mais intensa na adoração ao Senhor. Razão número 4. Os servos de Deus têm total liberdade de usarem os dias que foram feitos por Deus para louvar e honrar ao Senhor. Isso sempre com temor e tremor, que é o que o Senhor espera de nós, pelos seus poderosos feitos. Não devendo satisfação ao cristão a ninguém por causa dessa atitude, a não ser ao próprio Deus. Observe que a palavra diz em Romanos 14,6 Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor lhe faz. Ou seja, você quer comemorar? Comemore para o Senhor. Não quer comemorar? Faça isso também em honra ao Senhor. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, não seja aquela pessoa chata que fica apontando o dedo para os outros. Faça aquilo que a sua consciência diz e honre ao Senhor com essa atitude. Aqui na minha casa, nós vamos comemorar Natal. Vai ter culto do dia 24 para o dia 25. Em honra e glória ao Senhor. Vai ter pregação da palavra. Vai ter oração. Vai ter muita adoração nesse dia. Razão número 5. Dizem por aí que o Natal tem uma origem pagã. Que um pessoal lá na Antiguidade teria feito essa data para um objetivo pagão. Mas, olha só, existem dúvidas e algumas dezenas de possibilidades e histórias que tentam explicar isso. Depois você pode pesquisar. Mas essa não é a minha questão. A minha questão é o seguinte. Você pesquisa tudo na sua vida? Tudo que você faz e que você consome se tem origem pagã? E mais, depois de pesquisar, você rejeita tudo que foi feito por um pagão? Você sabia que esse seu celular que você está assistindo esse vídeo, ele foi inventado por um pagão? Essa rede social também está na mão de pagãos? Que podem, inclusive, estar sendo consagradas nesse momento a demônios? O que você vai fazer? Vai deixar de usar? Você sabia que grande parte das coisas que você tem na sua casa foram inventadas por pessoas que têm aí pactos com deuses e demônios? E que foram consagradas para eles? O que faremos? Vamos pesquisar cada coisa, cada grão de arroz que colocamos na nossa boca? A sua vida e a minha vida vai virar o inferno. Para nós que somos servos de Deus, estamos e vivemos na liberdade do Espírito Santo, nós cremos que Deus é o dono de tudo e não o diabo. Salmo 24, versículo 1 diz, Então, inclusive, o dia 25 de dezembro, onde nós vamos comemorar Natal, pertence a Deus. É do Senhor, cada hora, cada minuto, cada segundo. Não pertence ao diabo, não pertence a qualquer pagão lá no passado que possa ter pegado esse dia e feito alguma coisa errada nele. Razão número 6, mesmo que houvesse provas disso, que lá no passado alguém pegou esse dia, um pagão, para tentar fazer algo errado, os cristãos do passado, por algum motivo, se apropriaram dessa data para celebrar o nascimento de Cristo. E nós, agora do presente, também estamos fazendo isso. E isso não incorre em nenhum pecado, nem no passado, nem atualmente. Já que Deus, ele é o Criador e o diabo não é proprietário de nada. Então, nós vamos sim usar esse dia para honrar o nosso Deus. Razão número 7, se os ímpios usam a época do Natal para transformá-la em algo totalmente diferente do seu real significado, fazem isso porque a consciência deles está corrompida. Aliás, os ímpios transformam até mesmo as bênçãos de Deus em coisas malditas. Por quê? Porque a consciência deles está corrompida. E esse fato, então, não implica que os cristãos devam parar de usar essa data para glorificar a Deus pelo nascimento do Salvador, por esse simples fato de que os ímpios tentam, de todo modo, macular a data. Observe bem que Paulo explica em Títulos 1,15 o seguinte, Todas as coisas são puras? Para os puros. Então, no dia 25 de dezembro, para os puros, eles fazem essa data pura. Todavia, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nem dia 25, nem dia 26, nada. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Agora, o que me entristece são crentes agindo como ímpios, querendo, então, colocar impureza em dias que o Senhor fez e que nós pegamos e transformamos em bênção. Razão número 8, se alguém considera o Natal uma festa pagã, essa consideração é focada em atitudes dos ímpios e não dos verdadeiros servos do Senhor. Pois os verdadeiros servos comemoram o nascimento do Salvador nessa data de forma especial e mais intensa, de forma que Deus seja glorificado. Assim, como alguém pode ser julgado, eu, por exemplo, posso ser julgado no presente por erros de ímpios no passado e até no presente, eu vou ter que parar de glorificar a Deus porque ímpios fazem aquilo que é errado de forma nenhuma. A Bíblia nos ensina que cada um dará contas de si mesmo a Deus e Deus sabe quem o adora e quem adora outros deuses. Razão número 9, o cristão verdadeiro não nivela aquilo que faz ou deixa de fazer por causa de atitudes de ímpios. Não, o ímpio não é a nossa régua, mas a régua que nós usamos é a indicação da palavra de Deus. A nossa única regra de fé e de prática. Participar ou não do Natal segue este princípio. Veja, se a Bíblia não proíbe, eu não posso ser proibido de participar disso. Razão número 10, parar de comemorar o Natal é deixar de aproveitar uma grande oportunidade evangelística, talvez uma das maiores do ano, de apresentar aqueles que estão perdidos, apresentar para eles o Salvador que nasceu para salvá-los. Aliás, aqui na nossa igreja a gente aproveita bastante essa data com programações, com cantatas, com momentos de louvor especial ao nosso Deus, e isso atraindo muitas pessoas para conhecer o Salvador. E isso é bênção. Razão número 11, o forte apelo comercial da data do Natal é obra do capitalismo, e não daqueles que com o coração fiel louvam a Deus pela grande obra de salvação que realizou pela humanidade caída. Preste bem atenção. Dai a César o que é de César, ensinou Jesus, e a Deus o que é de Deus. O capitalismo, o consumismo, ele está, por exemplo, na Páscoa também. E eu não vejo ninguém reclamando de que a Páscoa tem que parar de comemorar. O capitalismo, o consumismo, o foco errado está em todos os dias do ano, e nós não temos isso como base, porque o ímpio sempre vai agir dessa forma. O cristão, ele dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Razão número 12, a família é o primeiro campo missionário de um cristão. Por ser uma festa bastante forte culturalmente no Brasil, é uma excelente oportunidade o Natal para ser sal e luz na família, aproveitando o feriado e o clima tão propícios do Natal para lembrar a mensagem do Evangelho aos familiares que estão longe de Deus. Aliás, o meu pai, ele já é falecido, mas o Natal foi a porta de entrada para a gente apresentar o Evangelho para ele. O nosso culto do dia 24 e 25, ele foi apresentado a Cristo de uma forma especial nessas datas. Baseado em que perderíamos essa grande oportunidade? Baseado em opiniões fracas de pessoas que ficam atrás de videozinhos de TikTok? Pelo amor de Deus, não vamos, de forma alguma, cair nesses argumentos toscos. Razão número 13, a sociedade caminha para cada vez mais longe de Deus, porque aqueles que deveriam iluminar a sociedade e salgá-la sendo sal e luz, sabe o que eles estão fazendo? Se enclausurando, se fechando em argumentos toscos, dando força a argumentos mundanos e distorcidos, como se representassem a verdade, e que tem a única e exclusiva função, preste atenção, de fazer Deus e sua vontade cada vez menos conhecidos. É o caso daqueles que, por motivos fracos, abdicaram da liberdade de comemorar o Natal e ainda querem forçar outros servos de Deus a parar de comemorar a data. Me perdoe, mas eu não vou dar essa voz ao diabo. Não vamos, de forma nenhuma, calar a nossa voz. Vamos proclamar no Natal o nascimento do Senhor Jesus. Então, esses que, por motivos fracos, abdicaram da liberdade de comemorar o Natal, infelizmente, estão dando de bandeja para os ímpios e para o diabo para que eles tomem conta dela de forma total. Razão número 14. Quando apóstolos, profetas e servos de Deus eram ameaçados pelos tiranos de suas épocas e até mesmo pelas pessoas comuns que perseguiam, mandando-os calarem-se a respeito das coisas de Deus e da proclamação da mensagem do Evangelho, eles não acatavam essa determinação demoníaca. Então, me desculpe, mas para mim, deixar de proclamar o Natal é dar espaço para a ação do diabo. Porventura, hoje, muitos não têm buscado calar a voz dos servos de Deus que proclamam o nascimento do rei nessa data especial, que é o Natal? Infelizmente, isso tem acontecido, mas, felizmente, muitos profetas do Senhor não estão permitindo que suas vozes sejam caladas. E, para terminar, razão número 15. Se alguém não quer comemorar o Natal, tem liberdade de fazer isso. Porém, não tem autoridade de querer proibir aqueles que querem, assim, fazer. Quando algo não fere nenhum princípio bíblico e de sabedoria, logo, essa coisa não é pecado. O Natal se enquadra aqui, é lícito, é bíblico, é totalmente plausível e totalmente bom que o crente, servo de Deus, possa utilizar essa data para o bem, para honrar a Deus, para glorificar o Senhor pelo nascimento do Salvador. Você pode deixar sua opinião nos comentários e aqui no primeiro comentário fixado tem o link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa e agora o vídeo que eu prometi A Verdade sobre os Três Reis Magos, Jesus Bebê e a Estrebaria. Está aqui, basta clicar e assistir mais esse conteúdo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus.